Se reinventando num momento complicadíssimo, fazendo comédia, pegando um drama, né, que é a ansiedade, que é o caos, fazendo comédia de uma maneira diferente. Então essa mulher vai lidando ali com aqueles sintomas que ela não sabe o que é aquilo, porque, assim, tava tudo certo. Ela tava simplesmente correspondendo a todas as demandas. Essa taquicardia que bate de repente, essa sudorese excessiva, e esse zumbidinho no ouvido. Todas as mulheres se frustram o tempo inteiro porque não conseguem ser tudo e vem ansiedade. A gente vai colocando, colocando, colocando camadas, se enchendo, dando conta, e aí uma hora que essa bolha estoura. A gente sabe que é impossível, mas a gente continua tentando botar as demandas ali, a gente continua tentando dar conta. A gente vai ter que olhar aquilo que a gente botou pra debaixo do tapete, porque não dá mais, a caixinha de Pandora abriu, e agora você vai ter que enxergar. Saiba quem você é, porque às vezes a gente tá mirando numa coisa e tá deixando de enxergar um monte de outras possibilidades ali, sabe? Oi gente, delícia a gente tá aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser. Então gente, sabe quando a nossa vida tá um caos? Parece que tá tudo de cabeça pra baixo. Você consegue dar risada ao invés de chorar? Porque tem muita gente que consegue, né? Sabe aquela frase? Melhor rir do que chorar, né? Então, é isso que a Priscila Assumo tá fazendo. A atriz, desde pequenininha, ela interpretou papéis incríveis no teatro, na televisão, no cinema. Até prêmio ela já ganhou o cinema. Ela se reinventou. Agora, né, confinada e com tanta gente, ela acabou escrevendo um texto e virou sua primeira peça teatral, né, caótica, uma ótica bem-humorada sobre o meu caos. E hoje ela vem conversar com a gente sobre esse trabalho e conversar também sobre o seguinte, gente, o que que tá acontecendo com as mulheres, né? Por nós não conseguirmos sempre atender, corresponder toda essa expectativa que a sociedade coloca em cima da gente como mulher? Quantas vezes a gente acaba caindo na ansiedade e no caos? Antes de trazer a Priscila pra conversar com a gente, eu queria que você se inscrevesse aqui no meu canal. É muito importante pra mim. Curtisse, comentasse. Eu fico muito, muito feliz em saber quem tá aqui junto comigo, no meu jeitinho de ser. Agora, bora, vamos conversar sobre isso tudo com a Priscila. Vem! Priscila! Caramba, que delícia aqui! As duas de vermelho, que coisa mais linda! Umas luzinhas pra dar um up, né, que a gente tá precisando nesse momento. Toda luz, toda cor que puder vir, chegue, porque gostamos demais, né? Porque tá difícil, né? Tá difícil pra todo mundo. Então, a gente precisa se maquiar um pouquinho, colocar uma roupa alegre e ir atrás da nossa felicidade, porque se a gente não for, ninguém sabe. Isso, mesmo que seja da cintura pra cima, né? Se eu tiver que levantar aqui, eu vou ter que sair assim, ó. Muito bom, muito bom. Pri, em primeiro lugar, eu quero lembrar que a gente se conheceu nos Sinos da Candelária, numa peça de teatro, quando eu tinha, sei lá, uns vinte e poucos anos e você era uma criança. Eu acho que eu tinha dez anos, sabia? Você, desde novinha, atriz, premiada inclusive, maravilhosa, e agora você escreve seu primeiro texto. Num momento super difícil, você se reinventa, cria o seu texto, uma comédia, né? E se desafiando, né? Fazendo uma coisa super diferente. Como é que isso se deu dentro de você? Então, assim, eu sou hiperativa, né? Tenho isso também, né? Eu não consigo ficar parada. E aí, nesse momento que eu fui forçada a ficar parada, literalmente, porque os trabalhos que estavam engatilhados, eles ficaram em suspenso, né? Eu fiquei assim, cara, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E eu já vim há algum tempo pensando que eu tinha vontade de escrever, sabe? Eu sempre tive uma relação fluida, bacana com a escrita, mas nunca desenvolvi isso, né? Até porque a gente acaba que fica naquela caixinha assim, ah, eu sou atriz, tá? Então, quando você tem trabalho como atriz, você fica trabalhando como atriz e tudo certo, sabe? Mas eu já tinha muita vontade de escrever esse texto, que é sobre ansiedade. Ainda tem isso, né? E aí, no momento da pandemia, no início lá da pandemia, eu falei, cara, agora é a melhor hora. Quando que eu vou ter esse tempo de novo? A gente pensa dessa maneira, idealmente falando, né? Só que, quando que eu vou ter esse tempo de novo? O marido, o cachorro, o papagaio, o periquito, o filho, todo mundo junto em casa. Quando? Sabe? E aí eu falei, cara, vai assim mesmo, e eu começava a sentar pra escrever assim, era Mãe, não sei o que lá, vamos fazer... É, porque por incrível que pareça, a gente achou que quando veio esse confinamento obrigatório que a gente ia ter tempo livre. E uma loucura, a gente não teve tempo livre, porque aí a gente viu como ser dona de casa em tempo integral é uma loucura, porque a gente é solicitado o tempo inteiro. Não, você não para, literalmente você não para assim, sabe? Então assim, você dorme menos, você trabalha mais, inclusive trabalhar em casa também é complicadíssimo, porque você acaba que não tem hora pra terminar. Porque assim, se você tá em casa o dia inteiro e você trabalha em casa, você trabalha o dia inteiro. Mas eu acabei sentando e escrevi. Como Priscila não consegue ficar parada, eu além de escrever, eu saí colocando em lei, em edital. E aí acabei sendo contemplada no edital da Lei Aldir Blanc, emergencial de cultura, e falei cara, agora tem que fazer. Porque agora eu tenho que fazer de qualquer jeito. Porque eu ganhei o edital, agora eu vou ter que fazer. Só que foi no auge da pandemia também, né, que aconteceu isso. E eu falei, cara, como é que é isso da gente ser dirigido à distância, tudo é à distância, tudo é essa coisa do online, estamos todos entelados, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, acabou que como a priori a gente faria em teatro, os teatros estão fechados, a gente falou assim, cara, então a gente vai ter que fazer pra YouTube. Porque eu acho que é o melhor jeito, a gente vai pegar, vai fazer uma adaptação dessa peça e vai fazer pro YouTube. E aí, quando eu fui fazer pra YouTube, eu pensei, gente, já que vai ser uma coisa audiovisual, então quem vai dirigir? Quem? Quem? Eu sou casada com um diretor de audiovisual. E aí que virou a loucura. Por que agora que você não tem vida mesmo? Porque você não sabe... Ele, às vezes, fala assim, só tem hora que meia-noite, aí me dirige meia-noite, enquanto depois a criança botou a criança pra dormir, sabe? O tempo inteiro interrompido, porque filho não vai entender que... Pera aí, meu pai e minha mãe estão na sala, a gente tá trabalhando. Ah, mãe, vai, pelo amor de Deus, eu tô precisando disso, precisando daquilo. E é isso, sabe? E aí vira uma maluquice. Eu acho que é a questão da reinvenção e da adaptabilidade também, né? É o que você quer fazer, o que é o seu sonho e como é que você vai adaptar nesse novo normal. E aí você tá adaptando, imagina, fazendo o seu espetáculo no YouTube. Enfim, é o jeito que dá e provavelmente vai ficar espetacular. Porque é você, teu marido e o amor que vocês têm por isso, né? Nossa, isso é muito legal de você falar. E essa questão da adaptabilidade realmente é incrível, assim. Porque a gente... Esse projeto acabou virando o meu bot salva-vidas. Essa é a verdade, né? Pra eu me considerar existindo, eu tenho que estar criando, sabe? Então, eu falei, é o meu bot salva-vidas. Eu vou me agarrar nisso e eu preciso, sabe, criar. Porque senão a gente fica nessa loucura e a gente só absorve notícias que são muito impactantes, muito difíceis de lidar. É óbvio que a gente tem que ter toda essa conscientização. Mas, apesar de ser uma peça que fala sobre ansiedade, a gente tem uma abordagem que vai no tom do bom humor, da leveza, da comédia. Chama-se Caótica. Uma ótica bem humorada sobre o meu caos. Sabe essa mulher que ela coloca uma lente de aumento nas situações que ela vive? E ela leva pro absurdo? E ela tem a leveza de rir de si mesma, sabe? Sim. É uma mulher que tá aqui sem dormir, né? Ela é cometida por uma crise de ansiedade, ela nunca teve aquilo, então ela nem sabe como lidar com aquilo. Então, essa mulher, ela vai lidando ali com aqueles sintomas que ela não sabe o que é aquilo. Porque assim, tava tudo certo, ela tava simplesmente correspondendo a todas as demandas. Ela queria ser a mulher, a mulher ideal, né? Aquela perspectiva, aquela busca pela mulher ideal, né? Que deixa a gente super ansiosa. Porque a gente tem que ser profissional exemplar. Tem que ser uma amiga que tá ali, às vezes não toca na amiga ligando. A melhor amiga, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor dona de casa. A gente quer tudo. A gente quer abraçar o mundo com as mãos. Exatamente. Ser boa filha. E aí, a gente vai colocando, colocando, colocando camadas, se enchendo, dando conta, sabe? Tentando. E aí, uma hora, essa bola estoura, sabe? Porque não dá conta. Porque é humanamente impossível você dar conta disso tudo. A gente sabe que é impossível, mas a gente continua tentando botar as demandas ali. A gente continua tentando dar conta. E aí, no caso, você interpreta várias personagens, né? E ali, essas questões, todas ligadas a essa mulher, né? Que tem um momento que ela tem que... Ela é obrigada a olhar pra dentro dela. E não consegue, porque isso é muito difícil. Porque a nossa vida tá assim o tempo inteiro. De repente, nós somos todas obrigadas a parar e conviver com a gente mesmo. São questões suas que você trouxe pra esse universo do espetáculo caótica. É isso? Sim, sim. Por isso que eu brinco assim. Caótica é uma ótica bem-humorada sobre o meu caos, assim. Eu trago mesmo as pessoas pra essa cabecinha, né? Obviamente, né? Não é uma autoficção de maneira alguma, né? É um texto mesmo de dramaturgia, que eu brinco com as situações. Eu estico, esgarço, trago pro absurdo. Até pra gente poder ter leveza e rir um pouco, né? Da gente mesmo, né? Que eu acho que é importante. É aquela coisa, vamos rir pra não chorar? É isso? Mas é exatamente isso. A brincadeira é exatamente essa. Do vamos rir pra não chorar, olha só onde eu me meti. Olha eu tentando dar conta de tudo. Quando eu soube do espetáculo, o que eu achei bacana é porque eu me identifiquei muito. E como eu me identifiquei muito, eu sei que todas as mulheres vão se identificar. Porque esse universo da Priscila é o universo de todo mundo. Todas as mulheres se frustram o tempo inteiro porque não conseguem ser tudo e vem ansiedade. Então, assim, eu acho que além de você fazer rir, eu acho que essa identificação vai ser muito bacana. Esse é um dos propósitos também do espetáculo, trazer essa identificação. Com certeza. Então, assim, eu tenho essa preocupação também no meu texto, que haja essa identificação de todas as mulheres. É uma ótica memorada, é uma ansiedade vista pelo ponto de vista feminino. Até porque nós, mulheres, somos as mais acometidas pela ansiedade, né? Justamente porque a gente fica tentando dar conta de tudo, né? A gente ganhou esse mercado de trabalho, mas sem deixar a casa. Então, a gente fica só num acúmulo gigantesco, né? De função, né? Eu mandei o meu texto para várias amigas com diferentes perspectivas. E todas elas falaram assim, olha, eu me identifiquei muito nessa parte, em partes diferentes, obviamente. Mas eu fiquei muito feliz justamente por isso. Porque todo mundo se identifica. Tudo que ela não quer é o quê? Olhar para dentro. Porque olhar para dentro é difícil, né? Até o momento que ela vai falar, cara, chega, não dá mais. E aí, sim, ela vai ter como se fosse... E até o momento bonito também do texto, que é como se fosse uma reconexão com ela mesma, sabe? Com aquele eu dela, uma hora que ela falou assim, né? Já parou para se perguntar para onde foi aquele seu eu de antigamente? Sabe? E eu acho que também isso se deu também por conta da pandemia, né? Porque eu acho que a gente, com essa pausa forçada, a gente em algum momento, por mais que a gente, às vezes, estivesse se distraindo muito, querendo tentar se distrair, teve uma hora que pegou ali e eu aposto que todo mundo teve um tete-a-tete consigo mesmo. No final das contas, mesmo quem batalhou para não olhar para dentro, acabou olhando para dentro. E você acha que quem estiver te assistindo vai conseguir ter essa mensagem? Caramba! Porque a gente vai muito atrás, né? Assim, faz isso. Faz aquilo. De repente, você vai buscando... Aquela terapeuta é maravilhosa. Ela vai te ajudar. E você vai tentando ajuda. E, de repente, tem uma hora que você tem que ver calma. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Tem uma hora que ela fala assim, a ajuda não vai vir de fora. Eu estou sozinha e vou ter que olhar para dentro. Essa mensagem, então, você passa, né? A gente vai ter que olhar aquilo que a gente botou para debaixo do tapete. Porque não dá mais. A caixinha de Pandora abriu. E agora você vai ter que enxergar. Minha preocupação maior era que não fosse uma autoficção, né? Mas eu queria tratar de um assunto que eu tivesse algum domínio também, né? Porque eu, como muitas mulheres, também sofro de ansiedade, né? Então, essa brincadeira que ela faz com ela mesmo de tipo... Como é que a gente vai aplacar isso, né? Essa taquicardia que bate de repente. Essa sudorese excessiva. Ih, esse zumbidinho no ouvido. Ih, está lá. Está chegando. Eita. Até lidar com isso, né? E ela vai se descobrindo ali, né? À medida que os sintomas vão vindo, ela também vai se descobrindo, né? Se reconectando com ela mesma. E, para mim, foi muito importante ter entrevistado várias pessoas. Porque cada um lida do seu jeito, né? Com a ansiedade, né? São mulheres muito diferentes que vão se identificar. Porque você teve um universo aí amplo. Agora, me explica uma coisa. Essa questão de espetáculo, de peça por YouTube, né? Isso é uma curiosidade minha. Vou te confessar que eu ainda não assisti nada. Olha que loucura, né? Como é que funciona? Explica assim para as pessoas. Como é que funciona? Então, Mani, eu tive a maior preocupação com isso. Confesso. Porque eu... Tudo que eu não queria era... Era fazer para uma plateia no teatro que não estava ali. Ou seja, eu não queria fingir que estava fazendo para um público que não estava ali assistindo. E não fingir que estava fazendo para a câmera, que é a única coisa que eu tenho ali. Então, nesse momento, rolou realmente uma adaptação para fazer audiovisual. Então, a gente está fazendo, a gente está brincando que a gente está fazendo um filme ao vivo. A gente também está chamando de peça-metragem, sabe? E eu falando com a câmera, como se a câmera... A câmera é um personagem, sabe? Você vai estar fazendo ao vivo num teatro. É... Num teatro, né? Num teatro e ao vivo. E vai ser ao vivo. Como se fosse uma live. Isso. Dia 8, ele é ao vivo, né? Pelo YouTube, vai ser ao vivo. Tem alguns textos gravados, porque a peça, ela tem esse solo, né? Tem alguns momentos que precisam ser gravados por conta do que a gente criou, desse filminho que a gente criou. Vão ser quatro apresentações, 8, 9, 10 e 11. Sempre às 9 da noite. Vão ser grátis apresentações. Então, é só entrar no canal YouTube Caótica e assistir. Que máximo! Então, assim, o primeiro ao vivo. Os outros três, você vai estar reprisando esse que você gravou primeiro. Exato! E o último, ele vai ter audiodescrição e tradução em livros também. Eu acho que o que fica aqui, que é muito bacana, que é uma atriz de quase 30 anos de carreira e que tá se reinventando num momento complicadíssimo, fazendo comédia, pegando um drama, né? Que é a ansiedade, que é o caos, fazendo comédia de uma maneira diferente. E eu acho que é maravilhoso. Eu acho que isso é um super incentivo pra todo mundo que tá assistindo, né? Porque quando a gente quer, a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar chorando em casa. Eu acho que a gente tem que fazer. O que vai me fazer feliz agora, né? Não tá trabalhando porque, como atriz, as coisas pararam mesmo. Então, vamos fazer. Eu queria te pedir, assim, uma dica. De tudo que você aprendeu nesse tempo, assim, pras mulheres, todas estamos ansiosas, todas estamos cheias de vontade, de projetos e é tudo difícil. Qual dica que, assim, decidiu de fazer o seu projeto, enfim, de correr atrás? Qual dica que você pode dar pra quem tá nesse... O que que eu faço? Eu acho que a primeira dica é a gente ser mais generoso com a gente mesmo, sabe? Eu acho também que a gente se cobra demais, né? Nesse primeiro momento, eu lembro que, no primeiro momento, muita gente até que escreve, não sei o que, falando assim, agora é o momento. Vamos todos sentar e vamos ter que produzir, produzir, produzir. E, por outro lado, muita gente ficou ali muito... não conseguindo produzir, mesmo o que é normal. Porque, assim, né? Estamos passando por um momento muito atípico, assim, de crise que nunca foi vista antes. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma generosidade com a gente mesmo, pra gente poder se entender, né? Buscar se conectar com você mesmo. Porque é muito importante, porque senão também a gente passa e começa a atirar também pra todos os lados e fala assim, ah, mas eu tô tentando fazer, mas não tá dando certo. Mas, assim, é muito difícil, porque antes de... a primeira coisa que você tem que fazer, que eu acho que até a brincadeira dessa mulher deve dar peça também um pouco, sabe? Nada vai dar certo se você não souber quem você é. Seja generoso, discute, veja quem você é, saiba quem você é. Porque, às vezes, a gente tá mirando numa coisa e tá deixando de enxergar um monte de outras possibilidades ali, sabe? Que estão abertas pra gente. Ó, Pri, sabe o que eu vou te dizer? Curte. Curte. A frase que você falou pra gente, seja generoso, seja generosa com você. E, olha, curti muito esse momento. O que você tá fazendo é maravilhoso, é muito novo. Se diverte. Gente, então, olha só. 8, 9, 10 e 11 de abril de 2021. Vamos deixar bem claro aqui as datas. Todo mundo no YouTube, às que horas? 9 horas. 9 horas da noite, assim, ó. Como se você tivesse que ir ao teatro, mas é facinho. Só pega o teu celular, o seu computador, liga, ó. E fica lá assistindo. Não, só 40 minutinhos, inclusive, porque a galera, né? Pra gente poder, sabe? 40 minutinhos de alegria. Isso, pra gente dar uma risada e rir do nosso próprio caos. Eu vou tá lá. Eu vou tá lá. Muito obrigada. Adorei. Muito sucesso. Que seja a primeira de muitas, tá? Primeira de muitas. Talento você tem, ó. Deus te ouve. Eu te ouço. Eu fico muito feliz de te ouvir. Tô adorando o seu canal. Acho que você faz isso brilhantemente. Parabéns. Eu amo. Me achei. Me reinventei, ó. Me reinventei também, ó. É isso aí. Tô feliz da vida. Tô muito, muito bom te ver, assim. Muito bom te ver. Obrigada, tá? Beijo grande. Beijo. Beijo.